Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Quando Deus chamou Abraão Ele tinha uma esposa que amava Mas não tinha filhos Abraão tinha um sonho O seu maior sonho era ter um filho Pelo menos um filho A pergunta é Naquela altura ele poderia ter outros filhos Extraconjugal Porque ele poderia gerar filhos através das escravas Das empregadas que ele tinha Mas ele nunca, jamais quis Gerar filhos com outras mulheres Se não com a sua própria esposa Ele queria ter um filho nascido dentro de casa Dentro da ordem, da disciplina Dentro do que é normal do seu casamento Porque Abraão entendia, eu creio assim Que se ele gerasse filhos Com outras mulheres Esses filhos seriam Os nascidos da carne São os bastardos São os bastardos hoje Muitos filhos que nasceram De uma relação Extraconjugal E esses filhos são bastardos E esses filhos são bastardos Eles não tem Obviamente Os direitos que tem Os filhos nascidos dentro da casa Dentro de casa Então Abraão não queria isso Ele queria nascidos Da sua esposa Mas a sua esposa era estéreo E o que vai fazer? Abraão teve paciência Para esperar Até que um dia ele teve um encontro com Deus E Deus lhe fez a promessa Deus disse para Abraão As seguintes palavras Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei Quer dizer Deus deu uma ordem para ele E depois falou Da sua promessa De ti farei uma grande nação Quer dizer Abraão Obviamente deve ter ficado estupefato Maravilhado Porque A mulher dele Era estéreo Ele não podia Gerar filho Com outra Outra mulher Ou com outras mulheres Como que Deus iria fazer isso? Ele sabia que Deus iria cumprir A sua palavra Então Ele Manteve O seu amor A sua fidelidade Para com Sara Sua lealdade Para com Sara E começou Numa caminhada Com Deus Ora minha amiga Meu amigo Abraão E Sara Pode-se dizer Que era Uma analogia Entre Jesus E a sua igreja Abraão É um tipo É um tipo De Jesus E Sara Um tipo Da igreja Do Senhor Jesus Abraão Gerando filhos Com Sara Significava Gerar Filhos De Deus Pois que Somente Aqueles que são Nascidos Do Espírito São filhos De Deus Assim como Somente Os filhos De Abraão Com Sara Seriam Verdadeiramente Livres Seriam Verdadeiramente Herdeiros Das promessas Os filhos Que viriam Caso Abraão Tivesse Relações Sexuais Com Outras Mulheres Seriam Filhos Bastados Seriam Filhos Da carne Que hoje Significam Os filhos Nascidos Da carne Da emoção Do sentimento Que há dentro Das igrejas Então há muitos Pastores Bispos Obreiras Obreiros Membros A maioria Nesse mundo É nascido Da carne Infelizmente E eu tenho Conhecimento E discernimento Para ver isso Porque as pessoas Nascidas Da carne São as mais fáceis Assim como Abraão Seria fácil Para Abraão Gerar filhos De empregadas Mas filhos Da carne Não significam Filhos De Deus Os filhos De Deus São gerados Pelo Espírito Santo Então Abraão Esperou Que Sara Pudesse Ser mãe Por conta Da promessa De Deus Até que ele Deu Uma O amor O amor dele Era tão grande Por Sara E que ele Acabou Aderindo Aceitando Acatando O conselho Dela E teve Uma filha Ou um filho Com H A sua empregada Por Simplesmente Ter dado ouvidos A sua mulher Foi a mulher dele Que o induziu A ter um filho Com H Que era costume Naquela altura Naqueles tempos E esse filho Pra vocês verem Esse filho De Abraão Com H Filho da carne Veio nascer Os ismaelitas Os árabes Que são Inimigos Mortais Dos filhos De Abraão Com Sara Isaac Gerou Israel Então Ismael Os ismaelitas Filhos De Abraão Com H Gerou Os árabes A nação árabe Que é Radicalmente Contra Os filhos De Abraão Com Sara Ou seja Os filhos De Israel Ou de Isaac Nós temos um problema Até hoje Que Transpôs o que Milênios Por conta Desses filhos Da carne Ora Na igreja Hoje Nas diferentes Denominações Existe o mesmo A mesma coisa O mesmo espírito Os que são Filhos da carne Isto é As pessoas Que nascem Da emoção Que enchem A igreja Que vivem Uma fé Emotiva Se fazem Irmãos Isto é São contrários E perseguidores Implacáveis Dos filhos Nascidos Do Espírito Santo Nós temos Experimentado Isso Pelo mundo Afora A igreja Universal Do reino De Deus É Tão Perseguida Pelos Irmãos Quer dizer Os filhos Nascidos Na carne Os filhos Bastardos A igreja Universal É tão Perseguida Tão Tão cruelmente Perseguida Que você não tem Ideia Da mesma Forma Como Os árabes Perseguem Os judeus Os Israelitas Também O povo Da igreja Universal Do reino De Deus No mundo inteiro É perseguido Pelos Irmãos E isso É até Aceitável Porque Acontece Hoje O que aconteceu No passado Quando Adão E Eva Quando eles Geraram Caim E Abel O que aconteceu Com Caim Ou com Abel Por conta Da oferta De sacrifício De Abel Ter sido Aceita Por Deus E a oferta De Caim Não ter sido Aceita Então Caim Também Perseguiu Abel Seu irmão E o matou Por conta De ele ter Agradado A Deus Então Essa guerra Essa luta Esse conflito Dentro da igreja É algo É algo patente Real Não há como Esconder isso Porque São os filhos Da carne Contra os filhos Do espírito Os filhos do espírito Não tem nada Contra os da carne Mas os filhos da carne Tem muito Contra os filhos Do espírito Então Abraão Tinha A visão De ter filhos Nascidos Dentro De casa Você que está me ouvindo Nesse momento Eu não sei se você está Acompanhando o raciocínio Entendendo Essa Analogia Que nós estamos fazendo Mas isso serve Para você verificar Que Na época De Jesus E dos apóstolos Quer dizer Na igreja primitiva Havia a mesma situação Mesmo conflito Mesmo conflito Os nascidos da carne Perseguiam os nascidos Do espírito Isso sempre aconteceu Isso não acontece só com a gente Acontece até hoje Dentro das igrejas Porque quem é nascido Do espírito Tem o caráter de Deus Tem um só pensamento Tem um só coração Tem uma só fé E sobretudo Tem um só espírito Porque não existem Dois espíritos santos Só existe um espírito santo Então se uma pessoa Tem um espírito santo E eu tenho Espírito santo Então entre nós dois Há comunhão Há concordância Há fé Há fé Há mesma fé Então Submetemos-nos Uns aos outros Porque temos O mesmo espírito Agora Quando Dois Irmãos Têm Espíritos Diferentes Um tem o espírito santo E o outro Não tem o espírito santo Então Não há Comunhão Por quê? Qual Seria A comunhão Da luz Com as trevas Não tem Condição Como misturar óleo Com água Não tem condição Ora Essa é a situação De muitas pessoas Muitas pessoas Mesmo dentro Da igreja E não só De outras Denominações Mas dentro da igreja universal Também Tem outro espírito É o espírito De inveja É o espírito De fofoca É o espírito De divisão De facção É um espírito De crítica Esse espírito Quem tem esse espírito Obviamente Apesar de estar na igreja Apesar De ser até fiel Aos homens Mas não é fiel a Deus Porque não nasceu Do espírito santo É nascido da escrava É nascido da carne É bastardo É filho bastardo Eu acredito Que há pessoas Que nesse momento Estejam Nos assistindo Que são filhos Bastardos São filhos bastardos São filhos da carne E quando nós falamos Não entendem A nossa linguagem Porque não tem O espírito De Deus As coisas espirituais São para pessoas Espirituais Para você discernir Para você entender O que Deus quer Você tem que estar No espírito de Deus Então quando há Dissensão Há facção Há inimigades Brigas Por parte De um Para com o outro É porque Com certeza Não tem O mesmo espírito Não há Comunhão Entre o espírito De Deus Com o espírito Das trevas Você Não pode entender A glória de Deus Mas quando você Nasce do espírito santo Quando você Nasce Da água E do espírito Então você É um pedacinho Da glória de Deus E você entende O que é a glória de Deus Embora Você não possa Nem exprimir Essa grandeza Porque É muito grande A grandeza De Deus A glória De Deus Ora Minha amiga Meu amigo Quando a pessoa Não tem Essa comunhão Não tem O mesmo espírito Que tem Os nascidos Do espírito santo Não entendem isso Ficam com inveja Criticam Censuram Batem Jogam pedras Etc Etc Que é normal A gente até aceita Porque sabe Que não estão No mesmo espírito São filhos Bastardos Nascidos Da Serva Ou das Servas E estes Nascidos Das servas Não tem o mesmo Direito Daqueles que são Nascidos Do espírito Ou que são Nascidos em casa Que são Nascidos Da própria esposa Essa é a realidade Por mais Formosas Que sejam As flores Por mais lindas Que sejam As matas E florestas E montanhas E rios E cachoeiras Os oceanos Nada é mais Magnífico Nada é mais Rico Nada é mais Glorioso Nada é mais Bonito Do que Uma criatura Nascida Do espírito Santo Essa pessoa Ou essa criatura Nascida do espírito Santo Na realidade É a glória De Deus É a maior Glória De Deus Aqui na terra Você que me ouve E que teve Uma experiência Com Deus Que nasceu De Deus Você Obrigatoriamente É a glória De Deus Nesse mundo Você Traz em si Carrega em si A imagem E semelhança Do altíssimo O diabo Vê isso As pessoas Aí fora Os estranhos Vêem Essa diferença Embora Até Tenham inveja Mas vai fazer o que Mas o fato é Que quando uma pessoa É nascida De Deus Ela é espírito Ela é espiritual Ela carrega em si A grandeza De Deus A maior glória De Deus Minha amiga Meu amigo Infelizmente Muitas pessoas Começaram bem Foram fiéis Foram leais Foram Pessoas Que amavam As almas Mas Por uma Comodidade Ou por uma Traição Trocaram A glória De Deus Que havia Dentro delas Pelas ofertas Que o mundo Se nos oferece Oferecem E hoje Estão vivendo Na rua Da amargura Provavelmente Muitas pessoas Estejam me ouvindo Nesse momento E com lágrimas Nos olhos Dizendo Realmente Um dia Eu já sentia A alegria De servir Ao meu Deus Um dia Eu já sentia A alegria Da paz De Deus Dentro de mim Todos Os que me viam Tinham inveja Porque Eu era Consagrada Ao Senhor Mas Eu me deixei Levar Pelos meus Sentimentos Eu troquei A glória De Deus Por um Amor Desse mundo Eu me entreguei A um rapaz Eu me entreguei A uma moça Enfim Nós Nos envolvemos E depois Esfriamos na fé Depois nos separamos Eu me entreguei A outro Entreguei a outro Entreguei a outro E hoje Eu estou aqui Eu estou aqui Toda suja Envergonhada Imunda Por conta De não ter Guardado A minha Comunhão Com Deus Ter guardado A glória De Deus Na minha vida Eu quero Voltar Eu quero Voltar Você diz Eu não sei O que fazer Eu estou Sem forças Eu estou Fraca Estou Debilitada Ah minha amiga Meu amigo Eu sei que Não é fácil Não poderia dizer Que é fácil Não Porque você tem que vencer A si mesma Você tem que vencer Esses sentimentos Do coração E tem que prevalecer E usar sua cabeça Usar sua inteligência Sua razão E dar um brado Dar um Uma volta Por cima Disso E dizer Eu não aceito Essa situação Se Você realmente Quer voltar Ao princípio De tudo Se você quer Voltar ao Primeiro amor Se você quer Voltar ao Primeiro amor Então Você tem que Sacrificar O seu coração Você tem que Sacrificar O seu coração E colocar O seu intelecto Para funcionar Abandone Os seus sentimentos E volte-se Para Deus Humilhe-se Diante dele Se você quiser Minha ajuda Nós vamos orar Agora por você Tá bom? Vamos falar com Deus Meu Pai Meu Deus E meu Rei Neste momento Nós Unimos a fé Unimos nossos corações E mentes E chegamos Que o Senhor O Senhor está Junto dela Para recebê-la Para Resgatá-la Para Mudar Essa situação Que aí está Mudar a sua história Porque Porque O Senhor Nunca 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 Disse não Aqueles que Se chegaram A ti Eu sei que o Senhor Tem um sim Para essa criatura Ela diz Ela diz Dentro de si Tu me aceitas Senhor E tu dizes Tu respondes Para ela Sim eu te aceito Tu me perdoas Senhor O Senhor diz Sim eu Eu te perdoo Tu me queres De volta Senhor E tu respondes Sim eu quero Você de volta Tu restaura As minhas feridas Sim eu restaura As tuas feridas Tu me dás De volta A alegria Da minha salvação Sim eu te dou De volta A alegria Da tua salvação Oh minha amiga Meu amigo Jesus é o sim É o amém E ele diz isso Para você Ver aí onde você está E nesse instante É só você Então se humilhar Se inclinar Se entregar Se render E ele vai fazer o resto Faça a sua parte E ele vai fazer a dele Se você quiser Agora mesmo Onde você estiver Se você quiser Dobre os seus joelhos Se você puder Coloque O rosto No chão E fale com Deus Aí onde você está Fale aquilo que você Quer falar Porque ele está ouvindo A sua oração Minha amiga Quando você se levantar Você vai se levantar Decidida Você vai se levantar Decidido Decidido A jogar No inferno O seu passado E começar tudo de novo A partir de agora Mas o importante É a sua decisão Você Vira as costas Para o passado Esquece o seu passado E comece tudo de novo Porque O Espírito Santo Faz isso Ele te dá forças Para você voltar Mas você tem que Usar essa força E voltar Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amém Graças a Deus Minha amiga Meu amigo Domingo nós vamos ter O pão Você não esquece De trazer o pão Domingo Para quem seja Abençoado Consagrado E levado de volta Para casa Para sua família Tá bom? Vamos formar Um grande exército Uma grande Concentração de fé Em favor Dos nossos familiares Você é o nosso convidado Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Neste horário E nesta emissora Deus abençoe Até lá